Imagina um jogo com possibilidades infinitas, você pode tentar salvar a rainha de um esquema de assassinato Ou você pode, sei lá, tentar invadir o castelo e roubar as joias da rainha Ou quem sabe, se casar com a rainha e virar o próximo rei e imperador Isso é insano né, um mundo infinito e você poder fazer o que quiser Esse jogo existe, ô louco, como assim é sério? Sim, conheça RPG, é um negócio que eu sou apaixonado, eu jogo desde os 10 anos de idade E agora é a melhor época pra você jogar RPG Então nesse vídeo curtinho, rapidinho, eu vou ensinar tudo o que você precisa pra começar a jogar imediatamente Porque é muito legal, é tudo questão de reunir um grupo de amigos e começar a arrasar A primeira coisa que você precisa é de um mestre Sim, o mestre é a pessoa que vai criar o universo ao seu redor Colocar os desafios pra você e também colocar o resultado das suas ações Você pode fazer o que quiser, então você vai fazer o que quiser E o mestre vai falar qual é o resultado daquela sua ação quando você for jogar Então beleza, vocês se infiltraram na festa do grande Lorde, certo? E vocês estão nesse grande salão, uma mesa pra uns 100 lugares gigantesca E no fundo uma porta com tapete vermelho que leva pra uma escadaria que tem duas saídas Uma pra direita e uma pra esquerda A mesa tá cheia de comida e tá todo mundo muito bem vestido nesse jantar E aí, o que vocês fazem? Pô mestre, você tá ligado que eu sou um bardo incrível, né? Então eu vou começar a tocar uma música, puxei meu bandolinho aqui E comecei a tocar e eu quero chamar a atenção da festa inteira Pra deixar meus amigos à vontade pra fazer o que eles precisam fazer Então vai, faz aí sua rolagem Quero ver, vamos ver se alguém vai ficar convencido por essa sua musiquinha aí, tá? Vai, rola! Ah, mestre, me respeita, vai Eu tenho 15 de carisma, irmão É óbvio que eu vou dar um show Se liga, eu vou rolar aqui Se liga na rolagem que eu vou brilhar, tá mestre? Só se liga, só Oh yeah, se liga aí mestre Falei pra você, deu um 12 Mas com o meu bônus de performance eu vou logo pra 16 Então, tem um show, vai, chama a atenção de todo mundo 16? É, tô vendo, é que você mandou bem sim E aí, como é que foi esse show? Me mostra aí Ih, falei que eu consegui Foi assim mestre, se liga, ó Quero ver Outra vez Seus olhinhos de vampiro Malandro Boa, bardo! Boa, mano, é isso aí Não, então mestre, já que chamou a atenção Vou aproveitar pra roubar umas joias Porque a galera aqui tem dinheiro, né? Então vamos lá Posso rolar com vantagem, né? Pô, porque, né? O bardo tá distraindo todo mundo Então vou rolar com vantagem Pera aí, vamos ver Opa, saiu um 13 aqui, certo? Mais um meu bônus de destreza Deu 16, mestre E aí, o que que eu consegui? 16? Pera aí que eu vou fazer uma rolagem aqui Vamos ver quanto aqui Quanto que dá essa brincadeira aí, vai Deu Seu robô Dois colares aí Dá mais ou menos Umas 300 peças de ouro Vai, 150 cada um Tá bom, né? Aí, velho Tô falando A gente vai conseguir comprar aquela armadura boa Agora, ó, ó, ó Agora com você, hein? Não vacila, hein? Pode deixar comigo, time Que agora eu vou ter minha vingança Mestre, eu vou furtivamente Buscar o conde É a hora da minha vingança, velho Eu tô pronto Vou marretar ele Pelo que ele fez com a minha família Eu vou pegar ele, velho Tá, vou rolar Pera aí, mestre Pera aí É... Eu vou rolar furtividade, né? Furtividade, isso Pera aí Deu três Quanto que eu tenho na minha ficha? É... É menos um, né? Ah, três! Ah, não Então, pera aí que eu vou ter que virar um mestre maligno agora Por favor, com licença Pera aí Três Era tudo que eu queria... Pera aí Deixa eu verificar aqui O que aconteceu com você, né? Vamos ver, né? Acontece, meus amigos Que o conde contratou o caçador Falcão O caçador Pra ser o guarda Dessa grande festa, né? Muita gente rica, né? Ele tinha que proteger Seus amigos Cara Ele tá vestindo uma roupa de couro Mas ele é grande Tem um arco gigante nas costas Assim E ele tá adornado E ele tá sendo bem pago Então agora vocês vão entrar numa briga boa Viu? Boa sorte pra vocês, viu? Ó, com o pé dele ali, ó Viu? É, fazer o quê? É, deu ruim, né? Hum, desculpa aí, galera Essa pequena simulação aí Foi bem perto da realidade Só que é mais legal Porque você tá cheio de amigos E eu queria só falar Que as rolagens de dado Foram reais Então eu rolei o dado E conforme eu achava Que o resultado tava bom ou ruim Eu declarava se tava certo ou não E fui criando esse sketchzinho rapidinho E é isso que acontece Mas por que servem as rolagens? Porque você toma todas as decisões Do que vai acontecer no jogo Mas define os resultados Mas existe um sistema Pra dar dificuldade Pra dar aleatoriedade Pra dar, velho, mudanças E sempre uma coisa nova e diferente Vai acontecer E você vai ter que lidar com essa situação E os mais atentos Prestaram atenção em alguns detalhes desse vídeo Se liga que detalhes O nosso amigo Ladino aqui O mostrou essa ficha E essa aqui é uma ficha muito importante Porque é nela que você vai registrar O seu personagem Os itens Os atributos O nome A classe A raça Tudo dele Tá nessa ficha Já o mestre Apareceu usando Por exemplo Esse livro Dragão do Pico Da Ponta Gélida E em todas as rolagens Eu usei esse lindo conjunto De dados vermelhos Aqui, ó E é conjunto Tá vendo? É um monte de dado Por que tem tanto dado? Se liga Esse aqui, por exemplo É um D20 É um dado De 20 lados E ele não é o único Que tem nesse kit, não Aqui, por exemplo Tem um D10, mano Porque é um dado De 10 lados Olha que legal E cada dado desse aqui Vai ter uma função Tem também, obviamente Vários D6, né? O clássico dado de 6 lados Que a gente já conhece Tem também o D8 E muitos outros dados Aqui nesse kit, né? E lembra lá no começo do vídeo Que eu falei que é um excelente momento Pra você começar a jogar RPG A Wizard está vindo oficialmente Com os produtos de Dungeons & Dragons De D&D O sistema de RPG mais jogado do mundo E é onde você tem regras E tudo que estabelece Pra você ter uma época aventura E um dos primeiros produtos Que eles estão trazendo E já tem link com promoção Aí nos comentários Aí na descrição do vídeo É o kit essencial Do Dungeons & Dragons Tudo que eu fiz nesse vídeo Eu usei como base Esse kit Ele vem com o conjunto de dados Que eu mostrei pra vocês Que é fundamental pra jogar E mais um monte de coisas Se liga Ele vem com fichas em branco Pra você e seus amigos Já criarem seus personagens E começar a jogar imediatamente Ah, Patife Mas eu não sei criar meu personagem E por isso que ele vem também Esse livro essencial de regras Ele tem tudo pra você conseguir Criar o seu primeiro personagem E jogar com ele Até o nível 6, mano Porque assim O seu personagem evolui Ele vai ficando mais forte E tem aventuras Que duram anos Eu tô com uma aventura Que a gente tá jogando Já faz alguns meses, né Uma das 6 que eu mostrei aqui É do meu bardo E aqui tem tudo Que você precisa Pra começar a jogar Ele já vem dentro Desse kit essencial também Já pro mestre Que às vezes nunca narrou Ou que quer ter toda a base De uma aventura Dragão do Pico Da Ponta Gelada É uma aventura E também vem nesse kit essencial E aqui tem tudo Que você precisa Como por exemplo O mapa Isso aqui o jogador Não deve nem olhar, tá Isso aqui é pro mestre Então vem mapa Vem as criaturas Que você vai enfrentar Nossa Enfrentar esse dragão aqui Ia ser complicado, né Mas tem as criaturas Os labirintos Os tesouros E tudo mais Pra você Mestrar a sua primeira aventura Juntar o seu grupo de amigos E fazer a sua primeira aventura Com toda a base E ela é muito legal Essa aventura é Muito legal, tá Vem também O escudo do mestre Manos É essa arte linda Porque alguns mestres Jogam sem mostrar Suas rolais É importante que o mestre Tenha segredos, né Que seja às vezes miniaturas Ou detalhes da campanha Que os jogadores não vejam E desse lado Ele tem um resumo Das principais coisas Então os pontos de vida De objetos Condições pra serem aplicadas Isso aqui é muito bom É essencial Pro mestre poder fazer Bem a sua narração, né E a arte dele É muito linda também Vem também Essas lindas fichas destacáveis Aqui com os companions, né Pra você ter amigos Durante a aventura Ou com status, né Então agarrado Amedrontado Pra você fazer A distribuição Mais visual E uma explicação Dos detalhes Aqui Tanto pro mestre Quanto pros jogadores Tudo pra que a sua Primeira aventura Seja muito completa Vem esse mapa Incrível Por exemplo De Fandalin E aqui atrás De Neve Nunca Sim, do Bosque De Neve Nunca E agora Traduzido Oficialmente Mano Pra você começar A jogar Sem enrolação Com nomes Em outras línguas E é tudo oficial Cara Uma qualidade Absurda Tá Tudo que você Precisa pra jogar Dados, kits Guias Fichas Mano Tudo Vem no kit essencial Tem o link aí Já no topo Da descrição E eu tô muito feliz De trazer esse kit Aqui pra vocês Do Dungeons & Dragons Se vocês quiserem ver Mais produtos oficiais Da Wizards Manda aí Tá bom E Caso você já tenha Curtido Já Caraca Patife Pirei Já quero mais Mano Até nível 6 Meu personagem Tá nível 6 Quer ir lá Pro nível 20 Fazer um herói Lendário Também já vai ter link Aí na descrição Pra promoção de Black Friday Do livro do jogador Tá Esse livro aqui também Que ele é muito grandão Como vocês podem ver Aqui tá minhas fichas Ele tem bastante conteúdo Pra você Dar mais ainda Profundidade Pros seus personagens Aqui já é o próximo passo Depois do kit essencial Tá Mas também tem tudo Que você precisa Pra jogar Então assim Se você nunca jogou RPG Eu recomendo muito Ele é muito É uma parada É que mano Você evolui muito Como pessoa Pra se comunicar Pra se divertir Sua imaginação Cara Esse ano Eu tive um 2022 Muito difícil E eu esperava Ansiosamente Pelos dias Que eu ia juntar Com os meus amigos Pra jogar RPG Quantas ideias De conteúdo Pro YouTube Eu não tive Enquanto eu jogava RPG Quantas vezes Eu não consegui relaxar E tirar o estresse Mano Você viaja Você vai pra outro mundo E é muito legal Que a Wizard Tá trazendo isso Oficialmente Pro Brasil Tá Tem muita novidade Vindo por aí O pessoal da Wizard Já me adiantou Algumas coisinhas E eu tô louco Pra poder compartilhar Com vocês Então Pra eu poder compartilhar Já acessa os links Aí na descrição Já garante o seu E se você quiser saber Mais de RPG Manda aí nos comentários Que eu posso responder Algumas coisas Pra vocês também Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu gostei muito De fazer ele E aproveitem as promoções Caso você esteja vendo Esse vídeo Muito depois do lançamento dele Eu vou atualizar os links Tá bom? Também Pra que você tenha acesso A todos esses conteúdos A todos esses materiais Pra você poder viajar No RPG E se você tiver alguma história legal Conta aí pra gente Fechou? É nóis Tamo junto Valeu Wizard E ó Tamo junto, hein? Tá na hora da aventura No Dungeons & Dragons Partiu